Bom, nesse vídeo eu vim trazer uma dica para quem quer deixar o Android mais rápido ou pelo menos menos lento, deixar aí o seu Android um pouquinho mais fluido. O grande vilão do Android, para quem não entende, para quem não sabe, são os apps que ficam rodando em segundo plano. Funções que ficam rodando em segundo plano e assim vai. E o que acontece? Você abre um aplicativo, sai desse aplicativo ou vem aqui nesse menuzinho e elimina o aplicativo, mas ele continua rodando em segundo plano. E isso vai consumindo memória RAM, processamento, GPU, memória interna e também vai consumindo a sua internet. E consequentemente o seu celular fica lento. Isso é algo que não acontece com tanta frequência, por exemplo, no iOS. O iOS vai eliminando coisas que ficam rodando em segundo plano. E aí por lá você tem uma fluidez um pouco maior, mesmo em um hardware que não é tão potente. Então o Android tem esse grande problema que são os apps, funções que ficam rodando em segundo plano e ferram com o sistema. Então para isso você tem que utilizar algum aplicativo que faça uma limpeza automática. Eu recomendo esse aqui que é o App Terminator, eu vou deixar na descrição. Mas se você encontrar algum outro app que faça essa função, também serve. Estou recomendando ele porque ele é bem levinho. Não sei se vai mostrar aqui. Está aqui. Tem 4 MB só. Então é um app levinho, não vai deixar o seu Android mais lento. Ao contrário, vai ajudar a ficar mais rápido. Tem uma nota excelente, mais de milhões de downloads. Vem aqui em abrir. No caso aqui, ele dá uma geral aqui do seu Android. Esse aqui tem 4 GB e no momento está sendo utilizado 39% da memória. Eu posso vir aqui e finalizar manualmente todos esses apps. Porém, o interessante dele é isso aqui. Você vem aqui nesse menuzinho, configurações e tem Auto Terminar. E aí você vai escolher o tempo que você quer que os aplicativos sejam finalizados automaticamente. 1 minuto, 10 minutos. Recomendo que você coloque aí um tempo entre 10 a 30 minutos, mais ou menos. E aí constantemente ele vai estar fechando apps que ficam rodando em segundo plano. E aí você tem um desempenho muito melhor com o seu Android. E lógico, você pode vir aqui e fazer o processo manualmente também, caso você queira. Se você não quiser colocar no sistema automático. Tá bom? Então é isso. Essa é a dica. Espero que tenha sido útil para você. Na descrição você encontra o link para baixar o app. Fico por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.